É verdade que você se candidatou como produtor do CQC e aí chegando lá você disse que queria fazer o teste como repórter. É verdade. Foi assim que eu entrei. Porque, veja, eu tinha uma carreira muito mais consolidada no backstage. Eu sempre fui um cara, já que eu não conseguia passar no teste de ator, não conseguia pegar comercial, eu sempre era colocado em segundo plano porque entrava alguém mais conhecido, mais bonito, mais famoso, etc. Eu não conseguia estar na frente da câmera. Do mesmo modo que eu não conseguia estar em cima do palco. Isso é uma crueldade do final dos anos 90. E o que acontecia, eu trabalhava na televisão, mas eu era assessor de imprensa, produtor de estúdio, chefe de reportagem, produtor de externa. Eu fui fazendo uma carreira nos bastidores de televisão, que era um veículo que eu era maluco para estar na frente, mas não tinha oportunidade. E aí eu tinha aquela coisinha ingênua, assim, ah, não, vou continuar trabalhando aqui no backstage, uma hora alguém vai me olhar. Isso não acontece. Isso não acontece. E aí o que aconteceu? Eu comecei a mandar o meu currículo para várias produtoras, querendo uma oportunidade um pouco maior. E a produtora que fez o CQC me chamou porque o meu currículo de produtor chegou até eles. E aí o convite era para ser produtor do CQC, só que eu já tinha entendido que o CQC ia ser um programa revolucionário. Eu tinha visto uns vídeos deles em outros lugares do mundo. Nem tinha estreado na Band, mas eu vi os vídeos do CQC na Argentina, na Espanha, em Portugal, no Chile. E eu tive um feeling, eu falei, cara, eu tenho que ser repórter disso aqui. E a única maneira de conseguir a vaga seria conversando com o tal do diretor. Mas ele me queria como produtor. E aí na reunião admissional, onde ele ia me contar da vaga, eu falei, eu vim aqui negar a vaga. E eu vim pedir para você deixar eu fazer os testes de repórter. Eu falei, mas a gente nem começou. Você não atende nenhum pré-requisito nosso. Você tem que ser um cara de stand-up, tem que ser um cara de noite de comédia. Você faz stand-up? Já fez noite de humor? Eu falei, não. Tem experiência de repórter? Eu falei, sou formado em jornalismo, mas, cara, me deixa fazer o teste. Se você me deixar fazer o teste, vou fazer o melhor teste que você vai ver na sua vida. E ele, de fato, me deixou fazer os dois testes de seleção. E eu acabei passando. E o mais louco é que, depois que eu já tinha entrado, ele falou para mim assim, eu contratei você ali na reunião. Quando você disse que faria os testes mais incríveis que eu virei na minha vida, eu falei, esse cara está contratado, porque isso é uma atitude de CQC. E foi assim que eu fui parar na frente da câmera, porque eu não me conformava com aquele horizonte, sabe? E eu falei, bom, já que não me convida, eu não vou fazer convidar. É uma característica da minha carreira, assim. Quando me esquecem, eu faço elas se lembrarem de mim, entendeu? Se estão dizendo que não dá, eu falo, como não dá? Por isso que eu tenho uma palestra hoje de atitude. Você tem? Tenho. Ah, que bacana. Eu faço uma palestra sobre atitude, sobre iniciativa, ousadia, cara de pau, que é o que eu estou ensinando nas empresas. E como é que a gente faz para, agora já, para os espectadores aqui, como é que a gente faz para assistir uma aula tua? Então, hoje a minha palestra, a Atitude Transformadora, ela é contratada especialmente pelo corporativo, pelo mundo corporativo, pelas empresas. E também por faculdade, assim, né? Algumas universidades estão começando a me chamar. Eu sou louco para fazer esse produto aberto ao público. Eu estou conversando para ver se eu tenho uma versão desse produto, palestra, Atitude Transformadora, aberto ao público, com um valor ali acessível de ingresso, enfim. Atualmente, como todo bom palestrante, eu estou mais no corporativo. As marcas estão me chamando mais, as empresas, etc. Mas um dia eu espero que eu faça o show da palestra Atitude Transformadora. Você já falou isso para o Zé Roberto Maluf? Não falei, não falei. Por que você não fala? Ele é um cara inteligente. Ele tem visão. Eu quero que o Zé Roberto Maluf me contrate de novo para a TV Cultura. Eu acho que, se você é amigo dele, fala. O Maluf falou que o Cortese está querendo voltar para a TV Cultura. Está aí o pedido. Olha aí, isso que eu acho que... Adoro o Zé Roberto, adoro. Um aceito íntegro, maravilhoso. Eu adoro também. Se ele virar meu chefe, eu vou gostar mais ainda. Mas isso aí seria um formato mais de programa? Você fala de auditório? Como é que seria caso você fosse levar esse projeto para a TV? O Atitude Transformadora, eu acho que é um projeto que está bem como palestra. E pode ser bom também como show. Agora, o que eu quero e continuo insistindo é em voltar a fazer o meu talk show com estudantes. É isso que eu acho que vai acontecer em algum momento. E é muito maluco, porque esse é um projeto que volta e meia e toma uma invertida. A gente consegue uma oportunidade, a gente perde a oportunidade. Aí, daqui a pouco, a gente passa meses. Quem é a gente? Eu e minha produção, né? Meses sem fazer, achando que deu tudo errado. Aí, daqui a pouco, eu falo. Não, agora vou tentar de novo. Eu estou sempre tentando. Eu sou um cara muito chato. A pessoa, se ela não quer trabalhar comigo, ela tem que dizer, não vou trabalhar com você. Porque, enquanto eu não tenho um não, enquanto eu estou no vácuo, ou pode ser, eu estou ali. Vamos fazer? Vamos fazer? Eu vou voltar a fazer esse talk show. Vocês vão voltar a me ver em televisão com esse talk show de estudantes de novo. Porque eu sou muito chato. É, isso que eu ia dizer. Você tem que procurar o teu público. Não é? Tem que procurar o teu público, porque existe, e muito. É só te dar as chances de você poder falar, cara. É, mas esse é um momento que a gente tem que ser muito proativo, né? Porque a volta para uma TV, assim, hoje em dia, para um cara que está fora, como eu, ela pode acontecer. Essa volta rola, assim, mas você tem que ser muito raçudo. Você tem que ir atrás do que você quer. Você tem que saber vender o seu conteúdo. Hoje em dia, eu tenho que ser um pouco executivo, né? Porque não bastasse só eu ter a ideia, eu tenho que saber vender. Eu tenho que aproximar as marcas da emissora. Um cara como eu hoje volta para a TV, mas com conteúdo pago, né? Carlos Alberto, não é? Ai, o Rafael Cortes é famoso. Bota ele no vídeo que vai dar uma audiência incrível. Eu sei que eu não sou mais essa bola da vez. Mas eu sei que eu tenho uma bagagem, que eu tenho uma credibilidade. E se eu souber trazer um anunciante junto, eu consigo uma oportunidade. É meio isso que eu voltei a fazer, assim, eu virei um cara de negócio, né? Porque a TV precisa disso, né? Claro, é isso. A pessoa para ir tem que ter essa... Tchau, 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 tchau.